Se você acha que pra viver Rubi, a atriz Bárbara Mori teve apenas que existir, ser bonita, você se engana. A atriz teve um árduo caminho e vários testes pra conseguir conquistar esse papel de protagonista na novela. Nomes que viriam a se consagrar depois, como Anaí, que ainda nem tinha gravado Rebelde, e a Gira Carrilho e Lud Capaleta, já consagradas por sucessos na Televisa e até novatas na época, como Alejandra Barros e a Leida Nunes, fizeram o teste pra tentar pegar ali o papel da protagonista. Dizem que Anaí esteve no páreo junto com a Bárbara Mori, porém, ela foi considerada na época muito jovem pra viver o papel. E tendo em vista que Mori já vinha de diversos trabalhos da TV Azteca e já tinha mais bagagem, além de ser um novo rosto da Televisa, ela acabou ficando mesmo com o papel da protagonista e o status de rainha da beleza por mais de uma década após as gravações da novela. Não é pra menos, né? Não é pra menos, né?